Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Lice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a última temporada de De Volta aos 15. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Eu espero que todo mundo esteja com um bloquinho e caneta na mão, anotando pra ver exatamente como faz pra você fazer uma série teen impecável. E essa é De Volta aos 15, parabéns! Eu queria deixar primeiro, obviamente, os meus maiores parabéns do mundo pra equipe, pros roteiristas, pros atores, pra todo mundo envolvido na produção dessa série. Eu acho que a gente conversou muito sobre isso lá na primeira temporada de De Volta aos 15. O Brasil é um lugar que cada vez mais a gente tem visto que tem espaço pra séries teen, pra filmes teen, pra filmes de romance feitos aqui. A comédia romântica brasileira, ela tem força, ela tem personalidade, ela é foda, ela dá pra ser bem feita. E a Netflix tem dado um pau nisso daí, porque eles têm feito produções incríveis. Vocês sabem que eu amo Ricos de Amor, eu amo De Volta aos 15 e eu acho que eles estão acertando muito. Então assim, quando tava pra estrear essa terceira temporada, eles anunciaram que ela seria a última temporada da série. Ela é baseada num livro da nossa Bruna Vieira, tá entendendo? Então assim, é tudo maravilhoso. É baseado num livro brasileiro, é uma produção brasileira com atores incríveis, com um roteiro incrível, com uma produção incrível. Então assim, ansiosa, com expectativas e obviamente com medo. Porque quando a gente vai, assim, a primeira temporada, muito boa. A segunda temporada, muito boa. Quando a gente chega na terceira temporada e ainda é uma última temporada, ou seja, você tem que encerrar muitos ciclos nessa história, as coisas podem dar terrivelmente errado. Terrivelmente errado. E às vezes não é nem assim, ai, é por causa disso, é por causa daquilo. É uma junção de fatores que podem fazer com que as coisas deem terrivelmente errado. E em De Volta aos 15, aconteceu o contrário. As coisas deram incrivelmente certo. Esse vídeo de hoje vai ter spoilers sobre a terceira e última temporada de De Volta aos 15, inclusive sobre quem é o endgame da Anitta. Então você já prepara aí os seus ouvidinhos. Eu pus a mão no olho, não sei porquê. Já prepara os seus ouvidinhos ou então vai terminar de assistir a série e volta aqui pra gente conversar sobre De Volta aos 15, porque eu tenho muito surto pela frente nessa terceira temporada. Se você está aqui é porque você já assistiu ou você quer esse spoiler, então pode entrar o maior casal do mundo, Fanitta, Endgame. Ah, meu Deus, gente. Ah, meu Deus do céu. Vou colocar imagens reais do momento que aconteceu, Fanitta, porque eu estava assim, ó, me tremendo. Lindo. Eu quero saber quem é que deu o direito de vocês fazerem um final desse pra essa série, porque eu estava em prantos. Vocês estão entendendo? Em prantos. Tipo assim, meu Deus, eu não poderia imaginar um final mais perfeito. E eu não digo isso nem só por conta do meu casal, que Endgame, como eles deveriam ser desde o momento, lá na primeira temporada, que inclusive tem um flash flashback ali que mostra essa cena da Anitta e o Fabrício ali na primeira temporada. Ai, gente, olha. Ai, eu não tenho condição. Vocês entendem? Eu não tenho condição. Então, obviamente, só isso já seria o suficiente pra me fazer chorar, mesmo que o final fosse ruim. Porém, entregaram ainda por cima um final lindo. Eu amei. O último episódio. Nossa, eu queria dar um beijo na boca da pessoa que fez esse episódio, porque ele é um episódio maravilhoso, tá? Ele é um episódio maravilhoso, dentro de uma temporada maravilhosa, dentro de uma série maravilhosa. Então, eu não sei o que dizer. Eu podia encerrar esse vídeo por aqui, entendeu? Porque eu sinto que isso é o suficiente pra você, que ainda não assistiu, ir lá assistir. E pra você, que já assistiu, ir lá assistir de novo, porque eu tô com vontade, né, de assistir de novo. Eu acho que essa temporada de De Volta aos 15, até mais do que as outras duas, né, porque tanto a primeira quanto a segunda, elas se passam ali quando a Anitta tem 15 anos. E aqui, a gente tá no De Volta aos 18, que, inclusive, rola uma brincadeira ali com o logo da série. E a gente tá na faculdade, então é uma dinâmica diferente. Tem personagens novos, tem situações diferentes daquelas que a gente tinha na escola. E eu sinto que, em relação a tramas, a discussões, a assuntos e etc, essa temporada, ela é mais diferente das duas primeiras. Porque as duas primeiras, querendo ou não, elas giravam bastante em torno da Anitta, da família dela, da relação com o pai dela, com a irmã. Enfim, né, e com essa coisa da viagem no tempo, dela querer consertar as coisas e tudo mais. E eu sinto que, quando a gente entra na terceira temporada, eles sabiam que eles tinham que encerrar essa história. Poderiam ter ficado nos 15 anos. Porque, afinal de contas, a série se chama De Volta aos 15, né, e não De Volta aos 18. E eu acho que a escolha de ir pros 18, a escolha de ir pra faculdade, a escolha de mostrar um novo momento na vida da Anitta, numa temporada final, é uma escolha escada pra caralho. E vocês... Olha que vocês fizeram uma temporada sensacional. Eu assisti os episódios, eu juro. Eu assisti os episódios, eu assisti um por dia, porque eu não queria que acabasse. Eu tava em depressão que ia acabar, porque eu tava assim, meu, sem sacanagem, assistiria 25, 30, 50 episódios disso aqui, entendeu? Nem precisava ter a viagem no tempo. A viagem no tempo tá incrível, maravilhosa, excelente. Usaram conceitos que eu amo, a gente vai falar sobre isso. Porém, não precisava ter. Podia só ser eles ali na República das Imperatrizes, ali na faculdade. Ai, questões da vida. Ia amar. Gente, sério, ia amar. Tipo, conseguiram pegar e colocar nessa série aquela vibe maravilhosa de série adolescente que a gente ama acompanhar. E eu acho que a gente precisa de uma série que se passe na faculdade. Eu acho que a gente merece uma série que se passe na faculdade. E vocês entregaram, vocês estão entendendo? E vocês entregaram, eu não consigo lidar. Não consigo lidar, mas eu sei que eu assisti essa série e isso me lembrava todas as séries adolescentes que eu era obcecada quando eu era mais nova, porque é exatamente essa vibe. E vocês conseguiram fazer isso de um jeito... Nem sei dizer. Nem sei dizer, tá? Eu nem sei dizer. Infelizmente, esse vídeo vai ser isso, porque eu tô sem palavras. Beleza, então a gente tem ali... Eu acho que os episódios foram muito bem escolhidos também, porque a gente tem focos diferentes. Então sim, a viagem no tempo tem um papel importante, tem uma história importante. Mas, como eu falei, é uma temporada final, tem coisas que precisam ser resolvidas. E eu sinto que ainda tinham assuntos que poderiam ser debatidos dentro da história. Então a gente vai ter, pra mim, uma construção... Gente, sem sacanagem. Ai, meu Deus do céu. É o meu casal? Sim. Mas foi uma construção perfeita nesta terceira temporada. Eu acho que, obviamente, se você tá aqui, você sabe disso. Mas Fanita não deveria existir. Fanita existe porque a Maís e o João Guilherme simplesmente entregam absolutamente tudo no quesito química e simplesmente bateu esses dois personagens. E aí, é um ajuste, né? Se você assistir a primeira temporada da série, você vai ver que, claramente, a gente tinha um direcionamento muito diferente. Até porque a primeira temporada é muito mais baseada no livro da Bruna. Então, algumas coisas são bem mais puxadas do livro, né? E depois, eu sinto que a série... Eles fizeram a primeira temporada, entregaram por público. O público assistiu e devolveu uma coisa pra eles. Um sentimento de, meu, isso aqui é muito legal, mas eu tô gostando mais disso do que disso. Isso aqui tá funcionando melhor do que isso. E aí, eles fizeram o que todo mundo deveria fazer. Eles ouviram e eles entregaram. Então, na segunda temporada, a gente já começa a ver aquela mudança das coisas que eram na primeira temporada. Inclusive, no livro, Anitta e Henrique são o casal principal, né? E, sinceramente, eles são os dois personagens que eu adoro, são maravilhosos, mas não tem nada a ver na série. Não deu certo, não funcionou. E tudo bem. E eu acho que entender que isso não funcionou e ir atrás do que funcionou, que foi Fanita, é... Parabéns. Eu, sinceramente, parabéns. Porque demanda coragem pra fazer um negócio desse, porque também pode dar tudo errado. É o que eu posso dizer. Entregaram. Então, a segunda temporada, a gente foi caminhando ali, né? Ainda tava o Joel e a Anitta, o Fabrício e a Anitta. Ficamos aí nesse triângulo amoroso. E a terceira temporada tinha que ser, eu tinha que ser, entendeu? Porque eu confesso que teve um momento ali no meio que eu senti medo. Eu falei, meu Deus, esse final vai ser em aberto e eu vou ter que bater minha cabeça na parede, porque não vai ter outra solução. Porém, não foi. E eles ainda conseguiram fazer uma construção maravilhosa do casal durante a temporada, sem que isso se tornasse a única coisa. Porque, afinal de contas, a história é a viagem no tempo, quem é a viajante no tempo junto com a Anitta, as consequências das coisas que estão acontecendo, como a Anitta vai fazer pra voltar pro presente dela, né? Que, no caso, pro futuro. Então, assim, isso tudo era a parte principal. E, além disso, eles ainda conseguiram fazer um desenvolvimento maravilhoso de Fabrício e Anitta durante todos os episódios, sem que isso tomasse conta. Então, sinceramente, o beijo deles quando eles... Gente, eu queria tatuar essa cena deles invadindo a escola na minha testa. Eu queria tatuar todas as cenas de Fanitta dessa temporada. A gente ainda foi agraciado com a cena da barraca, que é maravilhosa, simplesmente incrível. Um ícone essa cena também tatuaria na minha testa, porque é maravilhosa essa cena. E tudo, né? A Anitta indo lá, sentando ali no negócio, conversando com ele, e o Fabrício tocando uma música e rolando essa serenata. Meu Deus, tô entendendo? Meu Deus! Depois eles voltando de mãozinha dada. Ai, sério. Nossa, cara. Muito difícil pra mim, tá? Muito difícil. E aí, depois, a gente tem uma conversa maravilhosa, um diálogo maravilhoso deles no carro. Que o Fabrício também chega pra Anitta e fala assim, queridona, tudo bem, você tá aí falando, ai, que eu não presto, né, que eu isso, que eu aquilo, mas a senhora também, né, ou vai ou racha. Então eu acho que eles conseguiram fazer essa construção ser muito natural desse casal nessa terceira temporada, pra que quando a gente chegasse lá no final, e a gente tivesse que ter a revelação do casal principal, eu tinha 96% de certeza de que Fabrício e Anitta ia ser Endgame. Porém, ainda tinha aquela coisa de que quando a Anitta finalmente chega no presente dela, eu tava, entendeu, tendo ali, hiperventilando ali, que eu tava, meu Deus do céu, porque daí o Fabrício ainda me foi tomar uma facada, porque vocês são do mal, tá entendendo? Vocês são do mal. No momento, eles tão lá, aí, né, o mundo vai acabar, a Anitta vai conseguir voltar pro futuro, e o Fabrício, ele olha pra ela, e ele quer dizer uma coisa, e ela quer dizer uma coisa, não dá tempo, daí ele toma uma facada, daí eu tava tipo assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. E aí, ela vai pro futuro, e você fala, tudo bem, eu achei que... Sabe, não é possível que eles vão matar o Fabrício, mas, cara, entendeu? Ela chega ali na festa, tá todo mundo, aí o Joel e a Filipa, ai meu Deus, aí a hora que o Fabrício aparece, eu perdi, eu perdi tudo, gente. Infelizmente, foi demais pra mim, com Summer Only We Know de fundo, e aí, tipo, com o discurso, né, de tipo assim, de encerramento, de amizade, estamos todos aqui, e, ai, juro, foi demais pra mim, entendeu? Foi demais pro meu coração, eu achei que eu ia transcender, nesse momento. Enfim, vamos falar de outras coisas, eu provavelmente ainda vou surtar muito, por causa de Fanita, mas vamos falar sobre outras coisas. É, eu acho que a transição de, obviamente, né, de Anitta e Joel como um casal, pra Anitta e Joel como amigos, também foi muito bem feita nessa temporada, desde o fato de que eles também não resolveram só ignorar os sentimentos do Joel pela Anitta, e falar, tipo assim, ah, não importa, né, tipo assim, vamos, ah, ela vai ficar com o Fabrício, então vamos deixar isso pra lá, e eles vão ser só amigos. Então isso ainda tem o seu papel, ainda é colocados no momento certo, ainda traz esse desenvolvimento, inclusive com aquela conversa ali do final, entre o Joel e o Fabrício, que o Fabrício tá tipo, ai, mas você gosta dela, dele sim, mas todo mundo tem olhos, né? Tudo pra mim, eu adorei o Joel com a Filipa, gostei muito, eu gostei muito da personagem da Larissa Manoela, inclusive, tipo assim, desde o momento que ela apareceu, eu tava com aquela pulga atrás da orelha, tipo assim, cara, essa menina, ela tá viajando no tempo, né? Todo mundo sabe que ela tá viajando no tempo, mas eu amei, que primeiro, a gente tem um episódio de Dia da Marmota, que é o episódio 5, que é o episódio que a Anitta vive o mesmo dia, várias e várias vezes, o que é ótimo, porque esse é um conceito, é, de viagem no tempo, e, enfim, que é muito utilizado em filmes, né, inclusive, e eu achei incrível que eles colocaram isso na série, que eles fizeram um dia, né, que isso tava acontecendo ali com a Anitta, e que tinha também questões típicas de um episódio, ou um filme de Dia da Marmota, que é tipo assim, ah, ela precisa entender qual é a chave, pra ela parar de reviver esse dia, o que que ela precisa fazer, e são 20 minutos, e vamos lá, e não sei o que, e foi genial, a gente vê ela vivendo esse dia pela primeira vez, a Filipa aparece, sem guarda-chuva, e na segunda vez, a gatinha tá lá com o guarda-chuva, Anitta, abre os olhos, minha filha, abre os olhos, que eu já, eu já tava me descabelando, eu tava assim, Anitta, pelo amor de Deus, eu sei que às vezes, quase sempre, você é uma pessoa extremamente, né, egoísta, só pensa em você, só pensa nos seus problemas, né, o próprio Joel fala, não é tudo sobre você, but what if it is, né, já diria Taylor Swift, não, mas enfim, não é tudo sobre você, e eu tava assim, Anitta, Anitta, abre o olho minha filha, abre o olho menina, que essa menina tá com esse guarda-chuva, pra ela não se molhar, ela não tava com o guarda-chuva, acorda pra vida, enfim, maravilhoso gente, maravilhoso, tava ali me contorcendo, quase dando uns tapas na cara da Anitta, pra ela olhar pra Filipa, só que eu não estava esperando que a Filipa fosse ser a vilã, eu amei, amei a mudança, ela, ai não, aí de repente ela muda a expressão de vilã de novela, amei, icônica, e aí simplesmente, ela tá lá e ela quer atrapalhar a Anitta, daí elas começam a se atrapalhar, muito bom, e, né, o futuro da Anitta com a Filipa, que no final a Filipa só queria uma amiga, e ela queria ter alguém na vida dela, e a Anitta também cagou na cabeça de todo mundo, quem nunca, né, pensou que se você pode repetir o mesmo dia, talvez você falaria coisas, atrocidades, pras pessoas que você gosta, sem filtro algum, eu nunca na verdade, né, mas a Anitta realmente, ela não teve aí o momento do controle, né, então eu adorei que teve esse elemento, adorei que depois isso se conectou muito bem com o último episódio, e eu tava nervosa com o último episódio, é isso que eu tô falando pra vocês, eu tava nervosa, de que ia ter um final em aberto, porque eu acho que eu ia me jogar da ponte, sem sacanagem, eu tava muito nervosa, além de tudo isso, né, esse drama principal, Fabrício, Anitta, Joel, Filipa, Viagem no Tempo, etc, a gente tem os outros núcleos de história, que ao mesmo tempo, é aquela coisa, você tem uma temporada final, você tem seis episódios, você precisa encerrar a história desses personagens, e ser crível o que vai acontecer com eles, mas ao mesmo tempo, eles não podem ficar só ali de lado, tipo assim, esperar, estou esperando aqui o final da minha história, tem que acontecer alguma coisa, e eu acho que eles conseguiram trazer isso, conseguiram colocar uma personagem nova, e conseguiram trazer essa dinâmica e esse desenvolvimento desses personagens durante essa temporada, principalmente com a Camila, então com a Camila a gente vai ver ela na faculdade, ela gostando de um cara novo, todo esse lance dela com o Fagulha, que inclusive, essa cena da festa que ela quer fazer filmes no Dom, e aí ele tá lá e pega na cintura dela, e puxa, eles se beijam, ai, olha, lindos ícones perfeitos, maravilhosos, muito meu casal, enfim, eu amei que no final das contas, a Camila termina feliz da vida com um trisal, não sei dizer, não consigo expressar a minha alegria, agora, o negócio que tá aqui ó, entalado aqui, por quê? A pobre da Carol, é a personagem mais insuportável, eu não me lembro, acho que eu preciso ver os meus vídeos das duas primeiras temporadas, porque eu não me lembro se ela me irritava tanto assim, mas nessa temporada, ela me irritou, ela me irritou, no sentido que eu queria pegar ela, chacoalhar e falar, garota, pelo amor de Deus, ai, eu entendo, ela estava sofrendo, quem nunca, quem nunca sofreu por amor, estava namorando um rockstar, né, eu gosto dela com o Henrique, então, ela estava lá com ele, não sei o que, ele estava querendo viver a vida, mas ela é extremamente conveniente, como pode ela ser uma pessoa tão inconveniente, tudo bem que a Camila está meio tipo assim, ai, não sei se gosto dele ou não, ah, não gosto dele e tal, mas assim, sem comentários, ela lá no Verdade ou Desafio, que era só, não era bem o Verdade ou Desafio, né, mas enfim, ela no joguinho lá, no acampamento, nada a ver, para piorar, chamou a Luísa, para ir no acampamento, que era o aniversário da Bruna, que as duas são ex, tipo assim, minha filha, de repente, né, sente a vibe, que não é essa, entendeu, tipo, me irritando, ela estava me irritando, ela estava me irritando, é isso, então, a gente teve aí desenvolvimentos de casais, no final das contas, gente, eu fiquei na dúvida, eu assisti essa cena do final várias vezes, para ver se eu estava meio emocionada, né, então, vocês vão me perdoar, mas a Carol, então, ela não fica muito claro, se ela ficou com o Henrique ou não, ou fica, eu que estou sendo burra, não sei, deixo aí na mão de vocês, porque eu achei que pareceu que ela ficou sozinha, o que tudo bem também, acho que nem todo mundo precisa namorar com todo mundo, né, e claramente, eles estavam num momento onde as coisas estavam dando certo, mas mais ou menos, o relacionamento estava, né, indo, não indo, então, achei que ok, né, e tipo, acho que dessa forma, encerra um ciclo de um jeito que, tipo assim, claro, a gente tem casais que ficaram juntos, a Filipa e o Joel, a Anitta e o Fabrício, mas tem alguns casais que não ficaram juntos, e de repente, tudo bem, né, tipo, a gente não vai todo mundo namorar, as pessoas que eles namoravam na escola ou na faculdade, algumas pessoas vão namorar até, né, por 30 anos, algumas pessoas vão conhecer outras pessoas, enfim, então, achei bem verídico, caso ela realmente tenha ficado solteira no final, eu amei, inclusive, que tem um episódio que, às vezes, quando a gente olha o geral, ele parece um pouco solto, mas eu fiquei tão emocionada nesse episódio, que foi o episódio que as meninas da República, ajudaram uma menina nova, e aí tem esse lance, né, tipo, que a Anitta estava achando, eu gostei que teve isso, tipo, ah, será que ela ia ver? A gente não tem, porque ela é uma personagem nova, ela poderia ser, ela é estranha, ela está escondendo coisas e blá blá, e no final, elas se uniram, rolou ali uma grande sororidade, e aí elas humilharam um cara também, parabéns, também teria humilhado ele, foi ótimo, super fofo, e é exatamente por isso que eu disse, que eu assistiria uma série só delas na faculdade, porque eu achei muito legal, cada uma fazendo um curso diferente, cada uma com uma personalidade diferente, rolando tudo isso, então, eu achei maravilhoso, me deu muito uma vibe de séries adolescentes, antigas, que tinham esse negócio, né, essa vibe assim, então eu gostei bastante, apesar de ser um episódio que acaba ficando um pouco mais, afastado dos outros episódios, né, quando você olha, você analisa assim, o contexto como um todo, o episódio do acampamento, é um ícone, esse episódio maravilhoso, tudo que acontece, é um episódio que resume, séries adolescentes, que é simplesmente um grande caos, tipo assim, pra todo lado, é maravilhoso, eu amei, essa temporada foi incrível, icônica, maravilhosa, gente, eu amei, 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 é isso, não sei mais o que dizer, fãnita endgame, o que mais a gente precisava, enfim, é isso, chega, falei muito, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês gostaram, se vocês são fãnita ou joanita, 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 nem sei gente, peço perdão, mas enfim, comentem aí, mas obviamente que agora a gente já tem o nosso endgame, ai, eu nem acredito, eu tô muito, muito, muito feliz, essa temporada foi maravilhosa, eu já tô com saudade de volta aos 15, ai, foi perfeito, foi perfeito, 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 então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, e a gente se vê no próximo vídeo, um beijo.